A gente abre essa edição do Brasil em Dia com a viagem do presidente Lula ao Oriente Médio. Comércio, investimentos e agenda ambiental fazem parte dos compromissos no giro por Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A previsão é de que Lula desembarque em Riad, capital da Arábia Saudita, nesta terça-feira. E quem tem mais detalhes pra gente é a nossa enviada especial ao Reino Saudita, Jéssica Gonçalves. O presidente Lula chega a Riad, capital da Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira. Ele vai participar de um encontro bilateral com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro do país, Mohamed Bin Salman, e em seguida de um jantar no Palácio Real. Na quarta-feira, Lula estará em um evento com empresários sauditas, organizado pela Apex Brasil e pelo Ministério do Investimento da Arábia Saudita, para discutir investimentos e oportunidades entre os dois países. À tarde, o presidente fará a abertura de um seminário da Embraer, que terá como principal objetivo firmar parcerias com a indústria e empresas sauditas para promoção e venda de aeronaves brasileiras. A comitiva que acompanhará o presidente inclui ministros de Estado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Ainda na quarta-feira, Lula segue para Doha, no Catar, onde deve participar de um fórum com empresários e de uma reunião com o emir do país, Tamim Bin Ahmad. Em seguida, ele vai para Dubai, nos Emirados Árabes, onde participa, na sexta-feira, da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.